Conferência Internacional de Missões, Combré, Brasília em Chamas. 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 Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do chão Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui percebida O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem Vem Com aquele que brilha mais que a luz do chão Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do chão Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida